Oi, gente! Como vocês estão? Vamos pra ter aquele episódio, aquele episódio. Por que eu voltei pra Fortree, você me pergunta? Porque a gente tem que ir lá pro instituto dessa coisa aqui. Falar com o cara. Ah, aquele episódio... Não é você? Cadê o cara? 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 Ah, aquele episódiozinho. Então arranja a conversa aí. Porque hoje tem tempo, hein. Eu mando tal dos padrões climáticos aqui de Hoenn. Atualmente foi registrada seca na Rota 115. Posso dizer em algum lugar perto da Rota 115. Onde é a Rota 115? Eu não lembro. Mas é esse. Que lugar é esse que a gente tem que ir? Por que a gente tem que ir pra lá, hein? Não sei. Por que tá acontecendo uma seca lá, meu? Não sei. Por quê? Eu sei o que eu vou falar. Lararararara. Vamos ver. Ah, tem uma coisinha. A Nintendo lançou hoje, no dia 27 de setembro. Pra vocês aí já deve ter lançado faz tipo um mês. Um novo jogo de celular. Chamado Dragalia Lost. Eu vi o gameplay ou sei lá. Não sei se me interessa muito pra eu querer jogar, mas pra quem curte o joguinho de celular assim. É estilo o quê? Sabe o Pokémon Rumble? Sei. Mais ou menos daquele estilo. Você tem um mapa, você explora. Só que pra celular é mais simplificado. Porque você só dá tap nas coisas. E tem o mesmo esquema, é claro. Porque hoje em dia tudo é de gacha. Quechapão. Porque gacha é o que dá dinheiro, né? Então tem que botar gacha. Pra você ver aquelas imagens bonitas das moças que tem tudo e você querer comprar, né, Dioguinho? Opa, tem? Eita! Eita! Que que tá acontecendo aqui? Então, Daniel. Eu não sei pra onde tem que ir, na real. Eu não sei pra onde tem que ir, na real. Eu não sei pra onde tem que ir, na real. Tem que ter o Ghost? Deve ter, né? Deve ter. Baixa e veja. Deve ter. Baixa aí e veja. Veja por si só. Esse lugar a gente não visitou também. Ah não, não! Sai daqui, sai! Você! Meu Machop! Ele vai fugir! Quero batalhar! Eita! O Groudon vai fugir. Cara de poucas palavras. Verônica! Esse aqui é meio grandinho, é tipo os 3D, né? Eita! O jogo do celular é... Sai meio pesadinho. Nossa, tem que ser muitos seios, né? Pesa muito os seios, né? É que os modelos 3D. Iiiiix! Os seios pesam muito. Eu tô vendo meu celular mudando. Não sei se é o seu... Eu nem vou tentar. Nem vou tentar. Nem vou tentar. Quem sabe eu... Eu já tô jogando o jogo demais, né? Se eu tiver saco, eu tento. Eu vejo como que é o jogo. Se eu tiver saco. Provavelmente não, mas tudo bem. Para de apertar minhas banhas com o seu dedão aí. Para de cutucar com o seu dedão! Você vai ter que me cutucar com outra coisa, Diogo. Só assim ou assim? Não. Aqui não. Lá na cama. Aqui não, aqui ó. Hoje eu tava vendo os episódios do nosso canal Capitão Nava, um canal trouxa aí. Esse canal trouxa aí. Aí foi o episódio que o Rodolfinho fala da família dele. Que episódio que eu falo da minha família? Que ele fazia a dança do pulguinho. Ah, lembra aí desse episódio. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ué, é aquele ali? É, só pode ser, né, meu? Retardado. Ai, meu Deus. Que lugar é esse? Terra Cave? Espero que não precise de... Ah, não vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que figura de alguém? Ai, meu Deus. Tô vendo lava aqui. Vai salvar aqui mesmo. Medo. Tô com medo dele vir em mim. Ele quem? Sei lá. Um dinossaurão aí. Ai, meu Deus. Repelente passou efeito. Segunda vez. Ai, meu Deus. Ah, ele veio porque o Repelente passou efeito. Parece um bonecão vindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu gosto dessa música. Nível 700. Nível 700. Ai, meu Deus. Reza aí. Estiagem. Reza. Agora é aquela hora que você fica, ó. Já quer descansar mesmo. Acabou de entrar e quer descansar mesmo. É tipo eu, né? É muito Daniel. É muito Daniel. É muito Daniel. Eu acordo e eu já... Já quer descansar de novo? Eu quero já dormir. E aí, Kotej. Vai acertar ou não? Desgraça. É muito Daniel isso, né? Primeiro golpe, haste. Vai acertar o Fire Blush ou não? Terceira vez em seguida, tá bom? Vamos começar com o haste. Isso. Pode ir gastando os haste aí. Vai desperdiçando os haste. Vamos começar aqui, Daniel. Olha lá. Eita. 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 Ah, claro, claro, né? É que o sol tá muito forte. Tá cegando a gente, assim. Acho que com a luz do sol deveria ser 100%. Não. Não de... De coisa assim, não? Não. A luz do sol só aumenta o poder de golpes de fogo. Isso que você tá pensando é Rain Dance com Thunder. Na verdade, aumenta a chance de burn no momento. Sei lá. Mas Burn não vai ajudar a gente nem um pouco. Ah, acabou os PP. Acabou o pepino. Eita. Pepino. Doug vai seco, né? Ah, acabou. Opa. 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 Pelo menos acho que acabou os haste dele. Eu sempre achei que o rabo dele parece ser um barbeador. Não parece? Parece. Uma das minhas nichas foi a geração 13 que eu não gostava muito dos lendários da Kata. Nossa, o Emodoro. Por causa do design deles eu acho muito estranho. Olha só. Eles tem essas marcas. Você acha ele estranho vendo as gerações futuras, menino? É, mas aí já virou tipo padrão. Já virou um padrão merda, né? Tá bom que o Mewtwo também é estranho pra caramba, né? Não, o Mewtwo não. Eu nunca entendi direito o que era o Mewtwo. Fala mal do Mewtwo. Fala mal do Mewtwo. Fala mal do Mewtwo. Fala mal do Mewtwo. Ai meu Deus. É a minha geração. É. É. Pokémon era bom quando tinha Square, Bulbasaur, Zalizade, Pikachu, Mewtwo. Assim que era bom. Eita. Fissura. Fissura jamais acertar. Eu acho que o Cotonete é o melhor Pokémon pra ficar com o Grota, viu? Ele resiste todos os ataques do Grandão. Ou... Do Grandão. É, o Roman não é o segundo que eu colocaria. Tá bom. Pensei que ia matar só porque eu falei que ele é o melhor. Porque já viu, né? Você conhece a minha sorte, né, Daniel? Mano, você teve mó sorte na liga, cara. É só eu falar. Agora é hora de jogar as bolas, né? Eu vou... Vai, vai, vamos. Queria tentar diminuir mais. Se for igual você vai jogar. Vai, Ultrapão! Vai! Eita. Tá com o Cotonete de primeira. Eu só posso ficar feliz. Pum! Ah, quase. Esse raio som, né? Eu vou recuperar o Cotonete, se ele jogar um Fire Blast eu vou morrer. Ele ainda tem Fire Blast? Acho que sim. Se tiver, né? Não. Você para de falar comigo, pessoa. Eu arriscaria, hein? Porque eu acho que você vem fácil. Ahn... Ahn... Bom, vamos tirando vida dele, né? Pelo menos eu acho que... Esse foi o último, eu acho. Fast. Se não, hein? Pera, vamos aproveitar que ele tá dormindo, meu. Shhh, shhh. Vamos aproveitar que ele tá dormindo. Um! Droga. Não funcionou. Avä. Globo. Essa... Eu vou aqui comersão, né? Tá morto, quê? Deus da! Ele tá morto ele. Tá morto, ele tá morrendo. Ótцine假, pro Darkjoy. Eu já falei que eu queria o meu menino Isaac O protagonista de Sal Dourado Nunca vai ter Nunca vai ter mesmo Já aceitei essa realidade Nossa, tirou muito pouco E outros? Outros eu queria Hatsunimi Oh, não acabou os hashes dessas graças? Eu queria o Goku Ah, o Goku deu Eu queria também o... Eu acho que seria legal se tivesse o Shadow Do Sonic Só porque tá com essa moda de Echo Fighter Echo Fighter ali, Echo Fighter ali Podia ter mais personagens do Sonic, né? Coitadinho, tá sozinho E aí não mostraram ainda o Shadow como Assist Trophy, então quem sabe E colocaram o Knuckles no lugar de Assist Trophy Será? Será? Tem uns... Uns rumor aí que estão falando de outro Echo Fighter Quem? Exatamente Quem? Pegou agora É o Ken 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 O nome dele de Kellogg's Muitas E tipo pro DC do ar que deu o nome de Robin Hood Ou de Robin Eu dei um E aquele galera que deu o nome do Meltan De Nut Boy Nut Boy E ai quando vai ter game play de Pokémon Let's Go no canal? Ah vai ter Vai saber né Na verdade é só a gente comprar a placa de captura Mas né Bagulho é mínimo 600 conto né Então né Preciso fazer uma extorsão aí Sem fazer, tem que é Ô Daniel vai lá um dia na loja lá Pega você correndo meu É o jeito meu, é de graça O Daniel é bem atlético Certeza que ele vai Ele vai então na loja Não vou pegar ele De tão devagar Tá ali ó correndo pra pegar Ele pega ele Aqui alguém tá tendo treco aqui Não tô fazendo ele correndo Ai meu Deus Pim 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 Gente esse negócio não vai Ah o cara fica usando haste pô Quantos haste tem? Sei lá meu, o cara tem uns 20 haste ai Acharam que só tinha 5 Tem 10 Tinha que ter usado a Master Ball né O negócio é o Daniel tentar ficar fazendo Ficar fazendo as loteria ai pra gente conseguir uma Master Ball Eu só sei usar o meu pai Meu pai? É verdade A gente podia ter usado o meu pai Tudo bem Será que ele é o papai? Papai? A gente viu na briga dele que é o papai que manda né Ele vai falar vem pra pokebola Você para de brigar com seu irmãozinho viu menino É o Fugue Eita Ah Nossa Joguei não viu essa Socorro Ela não dormindo então é tão Socorro Alguém me salva desse bicho que tem haste pelo amor de deus Vou pegar meus joguinhos aqui e ficar jogando Você não vai jogar nada menino Para com isso Quase Vou jogar Não pode jogar menina A gente ta Tem que conversar com nossos sonabinhos meu Nem eles querem conversar É verdade Nem eu quero conversar comigo mesmo Tem que fazer stream disso ai O que Daniel? Daniel você vai fazer? Eu tava pensando em fazer mas eu não posso fazer Eu tenho que ficar falando Eu não vai ficar falando Ué Ué Não entendi Mas ai que você ia usar haste de novo Tch-tch-tch-tch Lá nelelelelelelelelelelelelelelelelelelele... No canal, não aqui Para as streamers Quase matou Não usa a haste por favor Por favor Tá na hora eu te pegando a pokeball De primeira Tirando as outras que a gente jogou antes 1 2 3 Eita Foi muito fácil Muito fácil 14 minutos Você cala sua boca Tomou a reina aqui Pokémon Continente Na mitologia considera Grodon como criador da terra Dorme enterrado em magma E dizem que ao despertar faz que os lukões entram em opção Só porque eu ganho a mão pra fazer joguinhos Só porque ia jogar joguinhos Ai, socorro 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 Grandão Pode ser espinhão Grandão Grandão Ai, gente do céu É esse jogo que eu estava falando Dragalha lost Você vai baixar aí, menino? Eu não vou baixar aqui Dragalha perdido Não vou ver se vai ter uns peito aqui Não vou ver Dá um play aí assim Só pra aceler Parece meio fraco De mamis Isso aqui vai dar uns lag Parece que você vai dar uns celulares Vamos voltar pra Fortree O meu é bom, eu acho que vai dar lag mesmo sim Porque no seu iPad vai dar lag Porque no seu iPad vai dar lag Não, no iPad eu não sei Ah Eu não estou vendo como é que os dedos entram Ai joguinho Porque não pode é porque é jogo de criança Porque é Nintendo né meu Iiiiixi Se procurar Tem a Helena Dark Iiiixi Parece meio que Vamos ver onde está a próxima Eita Você tem que ficar indo aí Tururu Tururu Turururu Que é a próxima? Cadê a próxima, menino? Fala aí jovem O que? Eu vou tentar os padres que é mais Uma chuva aí na rota 127 Hum Então gente, no próximo episódio Vamos ver o que que tem lá na rota 127 Além da chuva né Então Tchau gente Tchau Até mais Tchau Tchau